E aí, rapaziada, beleza? Hoje vamos estar começando a falar do novo jogo que foi lançado aí recentemente, o El Hero, né? O novo jogo do El Gato. Porque futuramente, né, rapaziada, eu quero me tornar um influenciador do El Hero, beleza? E assim tá trazendo aí os conteúdos relacionados ao jogo. E hoje, rapaziada, eu trago aqui o melhor emulador, né? Pra você estar jogando aí o El Hero sem travamentos, moves, lags. Então, o conteúdo vai ser sempre o mesmo, rapaziada. Eu não mudei o conteúdo, apenas mudei o jogo. Eu saí do Free Fire, né? E tô entrando agora no El Hero. E vou estar trazendo aí as melhores opções de emuladores pra você que tem um PC mais fraco. E também vou estar trazendo aí as melhores dicas pra você estar melhorando o desempenho do jogo. Então, já peço nesse momento, rapaziada, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra você estar acompanhando tudo, beleza? Já tô aqui no PC da Feirinha, rapaziada. E o emulador que eu tô falando, rapaziada, é o Bluestacks 5.21-300-170, rapaziada. É a versão mais atualizada dele, beleza? Que eu baixei direto aqui no site da Bluestacks, beleza? Vou estar deixando o link aí direto pra vocês. E aí vocês baixam aí pelo link que eu vou estar deixando. Por que, rapaziada, ele é o melhor pra você estar jogando aí o El Hero? Porque simplesmente é o suporte, rapaziada. O suporte que ele tem pra todos os jogos aí mais atualizados. Sem modificação, sem nada. Ele tem todo o suporte aí. Então, vamos estar instalando ele aqui, passo a passo. Caso vocês não saibam de estar instalando, configurando, prestem bem atenção que eu vou estar configurando aí da maneira certa aí, né? Vou estar evitando esses lags chatos aí nesse jogo, beleza? Vou estar clicando aqui duas vezes em cima dele. Sim, vamos estar esperando. Lembrando que esse aqui é um i3. Aqui ele tá falando que ativar a virtualização. Eu vou estar clicando aqui em prosseguir mesmo assim. Porque a minha virtualização já está ativada. Vou estar clicando aqui em continuar, beleza? Ele vai estar verificando o seu sistema aí. E vou estar instalando aqui no local padrão mesmo, beleza? E concordo. Pronto, rapaziada. Bluestacks 5 aí, versão mais atualizada, instalada, beleza? 5.21, 300, 1.070, é a versão mais atualizada dele. Não tem outra. Então, tá aí, ó. Primeira coisa que eu vou estar fazendo, montar vindo aqui. Ou clicando aqui em configurações, ou vindo aqui. Configurações. Vou estar clicando aqui que é mais fácil, né? E tá aí, rapaziada. Ó, dois núcleos. Aqui tá 1.800. Eu vou estar tirando e vou estar colocando 2.042. 2.042 não. 2.048. Aqui eu vou estar deixando em dois núcleos mesmo, beleza? O processador não é muito bom. Que é um i3 3220. Aqui eu vou estar deixando em equilibrado, rapaziada. Equilibrado. Equilibrado. E. Aqui eu vou estar deixando. Tirar de alta performance. Vou estar deixando em equilibrado. Para estar equilibrando, né? O desempenho. Com o emulador. E o jogo, né? E aqui eu vou estar clicando aqui para poder estar mostrando o FPS. E aqui eu vou estar deixando em 60 quadros mesmo, rapaziada. Porque esse jogo é o Hero. Ele não precisa de mais de 60. Mesmo sendo um jogo aí competitivo. Então eu vou estar salvando mudanças. E reiniciar agora. Pronto. Configurado, rapaziada. Vou estar diminuindo agora, né? Está vindo aqui na segunda etapa. E vou estar diminuindo aqui a resolução dele, beleza? Está colocando personalizado. Vou estar adicionando uma resolução aí. E vou estar colocando a resolução aí. 800 por 600. Que é a resolução que estou colocando aí em todos os emuladores. Que é muito bom. Que fica muito bom aí para estar jogando esses jogos. Beleza? 800 por 600. Aqui eu estou deixando em 240 dpi mesmo. Restaurar o sistema, rapaziada. Essa setinha branca aqui, beleza? Está salvando mudanças. Vamos para a segunda etapa agora. OpenGL. Porque eu tenho uma placa de vídeo aqui. A GT210. Beleza? Não vou estar clicando aí. Pode ver aqui embaixo. G. GeForce 210. Aqui, ó. E renderizador de interface. Vou estar ativando de programas. Beleza? Vou estar colocando OpenGL. Também. Está salvando mudanças. E reiniciar agora. É, rapaziada. Como vocês viram aí, ó. Não mudou a resolução. Então eu vou estar deixando aí em 960 por 540 mesmo. Esse emulador, ele não aceitou a resolução. Está vindo aqui em dispositivo. Controles. Preferências. Não mexe nada. Não mexe nada, rapaziada. Telefone aqui, rapaziada. Tira de ônibus 5. Bota o mais atualizado aí, né? O mais novo. Está colocando aqui um S20. S20 Ultra, rapaziada. S20 Ultra. Salvar mudanças. Está saindo. Está. Atalho. Não mexe nada. Aqui também não mexe nada, rapaziada. Não pode estar dando um book lá no mapeamento lá. Quando vocês começarem a jogar. Pode ver aqui. Vocês estão na versão mais atual. Então, tudo certo. Pode estar saindo aqui. Vou estar logando aqui com a minha conta, rapaziada. Na Play Store. Beleza? Está colocando aqui com a minha conta da Play Store. Vamos ver aí, né? Como é que está. Outra coisa. Esse aqui, rapaziada. Isso aqui. Só vocês entrarem aqui, ó. Vou estar tirando esses anúncios, né? Ficando aqui. Desce aí na parte de notificações, né? Notificações do aplicativo. Desativa. Para permitir que o Bluestacks exija anúncios durante o jogo. Também tira. Olha. Desativar. Beleza? Salva mudanças. Vamos ver se saiu. Está fechando aqui, ó. Faz tempo para o lado. Pode ver que já sumiu aquela barra aqui do lado. Beleza? Pronto, rapaziada. Depois que vocês logaram. Tá. Vocês podem estar saindo aí, né? Pode estar saindo. Está fechando tudo, né? Agora vamos estar instalando aí, né? O El Hero. Vocês vão estar vindo no link que eu vou estar deixando aí para vocês. Beleza? Vocês rolam para baixo até chegar. Essa área aqui, beleza? Tem aqui, ó. Baixa pela Apple Store. E baixa pela Google Play, beleza? Está clicando aqui. Baixar APK. Pronto, está aí. 350 MB. Então, vou estar clicando aqui para poder estar fazendo o download. E vamos estar esperando. Lembrando, rapaziada, que esse é o Alpha. Ele não é o jogo oficial ainda. Beleza? Ele vai lançar ainda. Esse aqui é o Alpha. Ele é só uma versão teste. Pode ver aí, ó. Instalou, rapaziada. É só vocês abrirem aí, né? Baixinha. E vou estar jogando aí esse APK direto para o emulador, beleza? Pode estar fechando que ele já está instalando. Pode vir aqui, ó. Instalando o aplicativo. Pronto, rapaziada. O jogo foi instalado bem rápido, né? 350 MB. Então, vocês clicam aí para poder estar abrindo. Quem tiver a chave pode jogar. Quem não tiver essa chave, o jeito é esperar, rapaziada. Esperar o lançamento oficial aí que vocês vão ver aí que essa versão aí é muito boa. Muito boa para você estar jogando aí. E eu sei que essa versão é boa porque é mais atualizada, né? Vem com todos os suportes aí. Os jogos mais novos. Vocês podem ver, rapaziada. Está dando muitos travamentos ainda, mas isso não é o jogo, rapaziada. Isso daí é só a versão teste. Então, por isso está com esses bugs aí. Esses travamentos. Pode anotar, rapaziada. Pode anotar aí no seu caderno aí que o jogo vai ser um sucesso quando lançar oficialmente, beleza? E pode ter certeza aí que o Bluestacks vai ser muito bom para você estar jogando aí, né? Até o lançamento da versão para PC, né? Que é o gato. Ele prometeu sim lançar uma versão para PC. Então, vamos aguardar aí, né? E qualquer dúvida sobre o jogo, rapaziada. Desempenho, emulador. Pode estar me chamando lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, beleza? Já está passando aqui agora para vocês. Arroba Paz em TV. Pode ir lá. Que a gente pode estar batendo um papo aí sobre o jogo. Sobre sistemas também, né, rapaziada. Que não sei como é que é o sistema de vocês aí. Se é o Windows 7, Windows 10. Eu posso estar dando aí algumas dicas aí para vocês. Está melhorando, né? O desempenho do computador. E assim, melhorando também o desempenho do jogo. Beleza? Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou finir por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!